Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na TOTUNE Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes Não sei se é o init, mudou de fuga, mas aqui toma sacode Meu nível é mais alto e o seu é bem menotode Não dá, então para e pensa na verdade Eu vou fazer meu verso com originalidade Sabe por que? O verso consome Pergunta se a arma é de verdade, claro, porque a arma é o microfone Então, é isso que eu trago no meu verso Sabe que eu chuto pra ela, pra outro universo Pedido sabotagem, e é um bom lugar Cê sabe que no verso aqui, eu sou mais completo De tanta humildade que eu trouxe nos meus versos Construí tanta coisa que me chamam de arquiteto O microfone é uma arma, só que ele não atira Agora você vê qual que instale é bom e qual que instale é vagabundo O meu microfone até podia ser uma arma, só que ele é um escudo que protege todo mundo Então, esse é o meu verso e a minha proposta Ele diz que é mais e que é winnie ou é fode A originalidade está onde você não usa o pouco pra atar algo que não pode Então tá, você não atacou nem tem proposta É winnie, mas agora veja, eu assimilei É winnie, winnie, pensa aí sua vitória Só que o T da trajetória é certeza que eu te enganei Eita mano, cê é louco tio, cê é louco, o bagulho tá monstro Rapaziada, vamos lá, coração no bagulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apollo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Todd É isso, computado, por vocês, Todd Jurados, 3, 2, 1 Todd, 1 a 0 e tudo que vai Volta Menos a morena É esse o grito? E aí? Então vamos nele, né? Batalha dos estudantes envolvidos no problema Tudo que vai Volta Menos a morena Batalha dos estudantes não pode perder a linha Tudo que vai Volta Menos a morena Ele falou que eu sou o menor toge na improvisação Eu acho que não Porque minha caneta é minha defesa E o menor toge fala de facção Só que a facção no Brasil que eu vejo e almejo Que um dia com certeza acabe É aquela que começou em 1964 com o Kassab Então, cê vê isso daí? É tipo o meu freak É feito politicamente Mas eu faço o flitário desse jeito Falando desse meu mundo pra entrar na sua mente Porque se a gente para de julgar A batalha por ataque Perceber que foi assim que o presidente Foi eleito por uma guerra de desgraça Que gerou reação com os reatos da nossa gente Então, é isso que eu falo na proposta Que é minha tacata que ele não tem resposta Com certeza eu falo de papo de política E abrir a boca somente pra falar bosta Sabe por que mano é política? Eu concordo Acharam cocaína no avião Isso aqui eu sei demais Mas isso daí pra ninguém é novidade Black ele canto a letra 20 anos atrás Isso daí que você sabe é verdade Sabe que agora faço na variedade Vou matando a Todd Sabe que você se fode Por isso que no meu verso eu demonstro humildade Ela falou te enganei Olha as ideias dessa mina que é 100k Na verdade te enganei Eu sou Tim Maia Sua chance de ganhar partiu e nunca mais voltou Você tá achando que você vai ganhar? Você tá ligado que agora isso é treta? Na verdade mano você é o Roberto Carlos Eu Tim Maia nessa porra Eu que escrevo a sua letra Não adianta você pensar Sabe que na rima agora eu que tô no pique Na verdade mano você vai afundar Igual o Telescopizinho porque eu sou o Sputnik Sem maldade Sem maldade Rapaziada de coração De verdade Não foi todo mundo Vamos votar mano em respeito aos dois MC Se for terceiro round mano Respondam na votação Beleza? Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas da Todd Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas de Apolo Deu um pouco mais pro Apolo ao meu ver Calma aí Jurados Três Dois Um Terceiro round É isso né mano E aí então grita vai Terceiro 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 E aí O primeiro grito das pudentes Essa aqui mano Na primeira edição eu fiz esse grito Quem tá ligado tá ligado Batalha aí em Guarulhos A gente segue avante O que vocês querem ver? Sander Batalha em Guarulhos, a gente segue a frente, cê batalha é vitruzante, batalha é vitruzante Não dá pra entender, ela é o Roberto Carlos, muita treta Eu entendi, cê é um pedaço da perna, no verso manda mureta Sabe que agora cê usa de escudo, seu escudo é igual capitão, soltamos e quebro tudo Tô no cê pra tudo, por isso que eu faço, eu sou Roberto Carlos, tô na parte dos libres Porque se o fato é fazer música em Brasil, você é o Roberto Carlos, Todd é Jair Rodrigues Ela é o Jair Rodrigues, agora eu sou notório, sabe que quando eu tô no palco esse é meu escritório É hoje que acontece seu velório, tipo eco Ronaldinho, mata Todd no rolê aleatório No rolê aleatório, ele diz que me mata, mas agora eu vou deixar esse MC aos tantos É tipo Ronaldinho no rolê aleatório, você é Roberto Carlos, vai descer a estrada de santo Você morreu, sabe que ela é mão sequela, não dá pra entender, ela não é a favela Sabe porque você tá na janela, Roberto Carlos perde quando vai ajeitar o meião na canela É o meião na canela, mas agora eu digo qual que é que só se afasta Você disse que não entende a rima que eu mando, falmo MC, menteca lá da faça Ela acha que é isso, cê sabe no freestyle, aqui no compromisso Não dá pra entender sua conquista, se eu não interpretei a culpa é minha Porque isso é só um ponto de vista Não dá pra entender, não dá pra entender Fazendo R.A.B. esse amigo mostrar que é louco Não dá pra entender, então fazer o que? Sai aqui nesse palco e vai lá ler um pouco Nossa, deu ruim pra vocês, hein? É, vamos lá É isso, mano, dois monstros, tio, dois monstros, de verdade, dois monstros Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apolo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Dodd Apolo Toddy Apareceram demais Jurados, três, dois, um Toddy Sembem finalista Barulhos pra o Apolo, moleque Barulhos pra quem gostou das rimas de FW Esse nossoんです